Ok, bora lá! Oh Deus! Eu acho que era só colocar a cabeça! Ah pera, ok, calma! Quer dizer que eu tenho dinheiro para ajudar? Perdão! Ah não mano, não gasto! Se não é teu ainda por cima, não gasto! É tranquilo! Obrigado, obrigado! Se o pessoal puder ajudar... Às vezes o pessoal tem Prime, é grátis! Se vai tiverem Prime na vossa casa, mas... Se o dinheiro ainda por cima não é teu, não gasto! Uau! Eu adoro este slow motion, mano! Parte-lhe a fronha! Oh please, agora! Agora é parte, meu! Eu não sei ao certo para onde é que eu vou! Alguém vai ter que dizer se eu buguei ou não! Eu dei save literalmente antes! Quer dizer que ela já não volta? Será? Espera como está o Minecraft! Como é que é homem? Ah... Está no sítio! Eu não tenho jogado muito Minecraft, mano! Só porque... Oh! Oh! Nice! Ok, desbugámos a cena! Oh! Acho que é isto, certo? God damn! Let's go! Ok, agora já podemos coletar esta porcaria! Os olhos... Oh, que coisa bonita! Está feio! Slow motion é a melhor coisa que inventaram! Ali fica muito bem! Especialmente quando matamos finalmente a... A pessoa mais chata! Ok! Agora temos de melhorar o Freddy! Melhorar rapidamente ele! Antes só vencemos aqui as novas! Roxy fez de novo mais um bot! Ah! Já tínhamos visto isto! Só que eu recomecei! Portanto, é tranquilo! Não temos acho que nenhuma nova mensagem! Vamos só regenerar aqui já a lanterna e gravar! Yes! Ah! Music Man Gigante! Já viste? Sim! Já vimos! Já vimos! Foi... Assustador! Ok! Eu tenho feito isto! Lá está! Não vos passe! Assim, se tiver algum bug, eu possivelmente ir buscar um checkpoint anterior! Ok! Ah! Oh my God! What?! Que que eu vou fazer? Espera, temos de fugir dela? Oh! Ela não consegue matar, não... A porta não se abre! A porta não se abre! Onde esteve? Onde esteve? Eu tive apenas um pouco de trabalho, Daph! Não! É... Não! A porta não se abre! Você não pode esconder por sempre. Todo mundo está bem. Quem está lá? Eu sou a melhor! Vamos buscar a frente da porta. Vem para aqui, filha da mãe! Quem está lá? O que? O que? Ele não abriu o porto? Estava demasiado longe, se calhar. Como é que é gila? Já viste o novo Spider-Man? Não quero spoilers, mas eu quero ir ver. Oh, nice! Vai pegar fogo! Calma, calma. Ok, temos que ir dar a volta. Olha o fogo, bem delineado à volta. Obrigado fogo, é um labirinto. Nice, nice. Estou aqui dentro. Peguei boas! Vou encerrar depois... Não é isso, não é isso. Ok, agora temos os olhos dela. Nós temos que ir arranjar. Já conseguimos meter-lhe as garras do Gator. Já conseguimos colocar-lhe os olhos também. Agora vamos colocar os olhos da Roxy. Depois fica a faltar então a Chica. Certo? O bico da Chica. Vai ficar um pássaro... Alligator... Crocodilo... Raposa... Lobo... Whatever. Onde é que nós estamos agora? Agora temos que voltar então a peças e reparações. Ah, e para voltar às peças, nós temos que ir ao Atrium. É naquela parte dos hologramas. Portanto, temos que ir daqui. Talvez por aqui, ok. Como é que é... Espera... Resgatar ou faz-me cantar? What? Super Idol. Oh my God. Como é que é o Softbell? É um gajo old school aqui. Como é que é isso para cantar? Oh my God. Peço desculpa pessoal. Já voltamos aqui. Há prioridades. Os pontos... O pessoal nem gasta dinheiro, meu. Mas os pontos valem quase tanto como dinheiro. Olha para isto. Super Idol. Oh my God. Lyrics. Eu não sei cantar isto. Oh! Como é que é o demasco! Foi bastante bom! Sob-eu ao Thiago Ocas. Muito obrigado seu lindo! Como é que é Perché? Super Idol! É este aqui? Oh! Tem lyricas angle... Eu não sei onde é que está a música completa, Dom! Super Idol! Muito obrigado Softpell! Muito obrigado pelo GiftsUp, com caraças. Obrigado, Solínio. Espero que não estejas a precisar. Muito obrigado mesmo. Ajudar aqui a comprar mais alguns jogos para trazer ao canal. Eu tenho sido ótimo para isso. Crie Social Point, Super Idol... Oh, God. Social Credits... Qual é que é o canto? Super Idol... Espera, sequer... Vamos só meter assim, Super Idol... Original... Mas isto é só 15 segundos. É só isso. Isto vira um mime qualquer, certo? Eu tenho que fazer a pause também. Ah... É isto? Super Idol de Xiao Rong, China's Got Talent. Será que eu tenho Lyricas? Ou tipo... Letra? Não... Eu não posso... Está sem áudio? Espera, não consegue ouvir? Oh, shit. O que? O que? O que? Não consegue ouvir? Ok, deixa eu ver se encontro a Lyrica. Espera aí... Lírica em inglês. O meu chinês não é assim tão bom. Super Idol Xiao Rong. Alguém pediu o pessoal para ele cantar esta música? É um dos direitos dos pontos. Ok, está aqui. Ok, vou cantar em inglês. Tem uma lírica em inglês só. Tipo... Super Idol Smile, Not Your Sweetness. Octaves in August. Nothing your... Oh, canto com... Ah, já sei. Vamos meter líricas em chinês. Mas tipo que eu consigo ler... Espera aí... Chinese... É que eu não consigo ler o Kanji ainda. Deixa eu ver... Ah... É troll. Nós conseguimos. Oh my god. Ah, está aqui. Ok. What? Está no sítio errado. Espera. Ele começa aqui, man. What? Estou com um bocado cedo, man. Onde é que isto começa? É engraçado. Nós achamos isto um mime, mas para lá é tipo totalmente uma boa música. Super Idol. Ok, espera aí. God damn it. Soft Bell. Estás-me a matar, man. Ok, Chinese. Talvez este. Ele diz o quê? Espera. Eu não posso ler porque vai ser racista. O pessoal vai dizer. Oh my god. Ok, eu vou tipo fazer aquela cena de copiar as palavras, pessoal. Vou tentar copiar o que a Gol está a dizer, ok? Tipo uns segundos depois. Vai parecer um bocado mau, mas f*** it. Alright. Filtamento de software. Filtamento de software. Eu tenho que mostrar isto a Chauron depois da Alvendro. Chau Ba. Tchau. 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 Água. Ok. Mais de metade deja. Eu não vou me enfardar de água porque daqui a penado estou a morrer. Ok. Tensão de gravar aqui já para falar nisso Ok, nós estamos nesta parte agora. Muito obrigado aí. Eu não acho que são negligentes, enfim. Sad, cara, sad. Ok, ok, gravar aqui. Para voltar a um atrio... Ok, vamos só voltar ali, exato, para a parte principal. Eu acho que para aqui dá. É tranquilo, pessoal, é tranquilo. É como eu falei, pessoal, provavelmente depois de Five Nights at Freddy's eu vou continuar a jogar outros jogos e tal, portanto, vá sempre por aqui. Mas eu provavelmente vou tirar mais algumas pausas, porque é... Neste momento nós estamos com um valor de, digamos, ridiculamente baixo. É o mais baixo que já tivemos aqui na Twitter. Por essa razão eu vou aproveitar para estudar e tudo mais. Porque nem part-time é, tipo... Seria um part-time de um part-time, algo assim, tendo em conta aquilo. Eu queria agradecer a noite a todos que têm apoiado para caramba. Muito obrigado, gente. Mas, é, de facto, tenho que fazer alguma... Talvez fazer só, tipo, ao fim de semana, lives ou assim. Como já tinha planeado, depois de acabarmos com o FNAF. Condenamos, tipo, com a roleta e fazemos, tipo, talvez, sábado, roleta, domingo, outro game show qualquer, interessante. Com novos jogos, isso. Ah, tranquilo. Oh, filha, também. Talvez estás com a minha, mas é que estás bem pálido. É, man. É, acho que nunca ouviste falar de Deluxe, I guess. Ah... É uma coisa que os Umas não conhecem, meu. Um dia vais conhecer, um dia vais perceber, meu, o que é que é a iluminação. Oh, fuck. Eu gajo está com um pouco de energia. Luz. O que é que é o... Meu Deus, luz. Imagina. Não, é mais fácil... Ah, não. Estás anémico. Faz sentido. Eu acho que ele nunca viu, tipo, pessoas em televisão ou no cinema com enormes holofotes apontados para cima dele, para terem skin perfect. Light. Alright. Oxe. Oh, meu Deus. Eu tenho um timing desgraçado, meu. Parece-me sempre robôs à minha frente. Eu não sei se é mesmo o ciclo a funcionar desta forma, mas... É tudo que o pessoal, um dia vai perceber. Estou preocupado contigo. Ah, não te preocupes, man. Eu estou calmo. Estou muito calmo. Apesar dos gráficos serem meio podres, tem um jogo... Ah, é CP. Nós já jogámos. É um bocado... É. Dá para jogar uns 10 minutos, depois fica um bocado... Perde um bocado a piada, eu acho. Não te preocupes, man. Eu também só estou a trollar um bocado. Não fico chateado. Ok. Aqui é holograma. Exato. Nós temos de voltar agora ao Parts and... Repairs? Como é que ele se chamava? Partes e reparações. E ver se nós conseguimos agora não bugar o jogo. Se bem que não é culpa minha, mas... Não obstante. Parts and service. Isso, não é reparo. Parts and service. Estamos a falir. Exato. É. Eu provavelmente vou voltar quinta-feira. Vou fazer esta semana, mas depois... É. O que eu acho que vai acontecer é... Faço sábado e domingo e depois talvez não faça a próxima semana toda. Infelizmente. Mas depois volto aos fins de semana. Portanto deixem aquele... Sub ou view ou follow. Olha lá o que é. Um dia, meu. Um dia vou ser full-time streamer. E nessa altura faço 20 horas seguidas. Espera, mas é otaku? Não. Eu sei japonês. Isso é ser otaku? Eu falo japonês. Fluentemente. All right. Espera, como é que eu... Ah, é só falar. Posso mexer aqui. Melhor ir da volta. Fica a faltar a da chica. Não sei. Eu não sei se dava para, tipo, alternar, tipo, qualquer uma das ordens a fazer. Tipo, nós começámos com a Lumonte, mas estamos a dar-se aqui para a chica, aparentemente. Fizemos todas elas, fica a faltar a chica depois deste. Interessante. Interessante. Ah, quem mais assiste Ferramontes e está com... É, estás com ouvido, homem? As melhores... Oh, God. O que é que aconteceu? Ok, isto não pode ser um burro. Pessoal, calma, respirem. É só mais um dos problemas menores. Eventualmente, magia se fará. Salvaste-se. Há um bocado, já, mas eu estou ficando um bocado preocupado. Meu Deus. Não, está aqui a ser viciado em anime. Há pessoas que querem cultura em geral. Ok, então não sou. Então não sou. Eu vejo anime, mas eu não sou viciado. É tranquilo. Eu vejo anime sem legendas. Ok, acho que vamos ter que reiniciar, mano. Eu não sei porquê. Eu não sei o que é que eu fiz agora. Para merecer isto. Muito obrigadão. Muito obrigado, Tomás. Muito obrigado. Joguei a Loneiver. Já jogámos, meu. Há dois dias, acho eu. Foi há dois dias, algo assim. Literalmente. Devemos trazer quando sair... Provavelmente no início do próximo ano. Neste momento não vale a pena, eu acho. Fazer mais. Como é que é, Magalboas? Havia por passado que fizeste a minha fã. Oh, muito obrigado, meu. Li um bocado aí. Amei, mas fiquei contente. A cena é que estou à vida, mas estou com o pessoal com tosse, não é rolar. Portanto, acho que tu sabes. Nice. As melhores homens. Descansa. Há de passar rápido isso. É outra coisa que eu já abenço. É tipo, fazer com a maior parte dos streamers, I guess. Outra das oportunidades que eu tenho é aceitar uma dessas scam keys, scam sites. O problema é que depois vou levar... A maior parte do pessoal que acompanha aqui não se vai saber. Leve depois na cabeça do pessoal idiota, não é? Obviamente que eu adorava poder fazer isto durante muitas mais horas, não é? Se calhar é isso que tenho que fazer, meu. Aceitar um desses sites de apostas, ok? E deixar, tipo, o orgulho de lado. Não é o orgulho, é um bocado, tipo, a moral, vá. Tenho um bocado, I guess, mais respeito pelos meus viewers do que a maior parte, mas... I guess, não tendo subs, etc, o pessoal não tendo dinheiro. Acho que faz sentido, meu. Vamos ver. Vou ter que instar... Ah, a parte é de mais soft. Obrigado, obrigado aí. Pelo bom momento aí a cantar. Ah, muito obrigado. Vai passar rápido as cenas de live, nice. Opa, opa. Como vai a vida? Como é que é, muggle? Boas. O que andas a fazer, homem? Muito trabalho ou descansar as pessoas? Oh my god. Ok, vou tentar dar save ali mais perto desta vez. Se eu soubesse que isto ia bugar, a qualquer momento agora isto buga, eu não faço ideia porquê. Eu acho que eles não testaram, tipo, a metade do jogo para cima. Até agora, quanto consigas o FNAF? Security Breach de 0 a 10. Eu dou um 7, 6 e meio de 7. Porque é um jogo que eu gosto, I guess. Pela nostalgia, etc. Os bugs, no entanto, não é tipo bugs que sejam só... Ah, e tal, é engraçado, foi um pequeno glitch e tal. Não, é literalmente bugs que estragam o jogo e que são game breaking, como se soube a dizer. E que é um bocado desmotivante, um bocado frustrante. Mas tirando isso, aquela cena é a nostalgia, meu. De jogar outra vez FNAF e tal e agora ter mais liberdade, né, de escolha e tudo mais. Para dar coisa. Portanto, é um 6.5, 7 neste momento. Ah, eu te sei. Esse jogo é online? Não. Só tem single player. Ah, o pessoal não disse nada, mas é isso. Eu acho que vou... Eu vou ver. Eu vou ver se há alguma oportunidade aí, tipo, de ganhar bastante dinheiro. Bastante dinheiro, tipo, só para poder fazer lives, né. Tipo, quase todos os dias. Aí há alguma proposta desses camsites. Depois vou parecer bué à turma. Yeah, acredite, vale bué a pena usar. Yeah, 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 vão lá e deixem um like ou whatever. Só para ver se dá para continuar, porque subs não temos. Olá, só cheguei agora. Já consegui estar a passar mais alguma coisa. Yes, estamos na... Já matámos a... A Roxy. Começámos mesmo há pouco tempo, tendo em conta daquilo que acabámos ontem de fazer. Já conseguimos os olhos dela, mas ainda não conseguimos montar. É o que estamos agora a ir fazer. Vamos fazer exatamente agora. Vou dar aqui save já agora, pera. Porque também bugou ali. Eu não tenho muita sorte. Olá, olá. Boas boas. Vamos gravar um novo espaço. Só para ter... Só para termos ali mais um load point. Podemos ir buscar só aqui o Freddy. Carregar o homem. Ele está com pouca energia. Ok. Eu acho que ele carrega, no entanto, automático. Depois de estarmos a fazer todas as alterações. Ok, já são 5 e 40. É. Ok. Se calhar é porque eu estava dentro do Freddy e agora estou fora. Deixa lá ver. Bem-vindo ao Parts and Service. Preparo para o procedimento de cada vez. Se calhar eu estava dentro do Freddy. Eu juro que eles não testaram o jogo. Eles não fizeram o controle de qualidade nenhum. Ok. Usar a máquina. Vamos começar por retirar o fio Freddy. Pressar o fio Freddy para retirar a espalha de espalha. Ok. Pega no nariz. Tira a placa do rosto. Clica no nariz para tirar. Ok. Ok. Pega no nariz para retirar os conectores ocular. Ok. Pega os olhos de aplicação para retirar os olhos abertos. Pega no nariz para retirar a espalha de espalha de espalha de espalha. Ok. Faz lembrar. A elo meu. Quando jogámos aqui o elo infinito. A campanha. Foi engraçado. Olhe para cima. Olhe para a esquerda. Vai complicar. Ok. É só olhar para aqui pessoal. Não estou a olhar para o chave. Só para... Eu estou mais frustrado... Indignado comigo próprio. Eu vi que eu cliquei mal. E eu vi... Oh my. Eu juro que eu sou idiota. É o que dá a jogar CS. Calma. Fucking. Partilhei a minha opinião na parte da frustração. Estive com esta... Tive que voltar a fazer save e voltar atrás. Foi o que eu fiz basicamente desde ontem. Tive que voltar meia hora atrás. Não foi assim tão mal. Mais a frustração aqui. A indignação por ter falhado do que pelo susto. Eu sabia que tinha falhado e depois cliquei na mesma. Bem-vindo para a parte de preparação para o procedimento de upgrade. Você pode agora entrar no cilindro protetivo. Vamos começar por eliminar o cara de Freddy. Pressar o dedo de Freddy para eliminar a espalha de espalha. Cuidado de retirar o cilindro do cilindro protetivo. Ok, podemos fazer devagar, tecnicamente, certo? Ok. Eu não sei se tenho que clicar... Fizeste mal, meu. Estamos aqui todos os dias. O que é que estavam a fazer? Está a brincar? Como é que é? Bem feito. Deixa lá ver se eu não falho agora. Está a hora de clicar a espalha de espalha. Comencem a testa de espalha. Estão, tipo, vamos te ajudar imenso. É tão mal que nós... Ok? Ok? Quantos... Já está a terminar. Ok, termina o procedimento. Estava a sentir a pressão, man. A pressão a aumentar. Ok, fechar o cartão... O que? Ok. Podemos agora sair. Clicamos aqui na máquina. Exato, termina a melhoria. Ok. Como estão as suas novas olhos? Estou tendo um coração. Estou tendo dificuldades para me ajustar. Você parece diferente. Posso ver movimento através das paredes. Estou ajustando. É lá. Espera aí, deixa-me só carregar. Que ali estava a dizer que estava... Eu posso ver movimento através das paredes. É pá, não tem coisa para carregar aqui. Eu nem sabia que a Roxy poderia ver através das paredes. Estas são os olhos da Roxy? Estas são os olhos da Roxy? Ah, sim. Havia um acidente na paredes. É ela? Eu não posso carregar-o. Ah, nada parece que ela parar. Me dá para carregar. Ok. Bem, não temos nada. Não temos bateria. Não temos lanterna. Os olhos da Roxy vão fazer coisas que mais ninguém vê. É lá. Boa notícia. As longas seis de uma hora. Estão seguros agora. São quase seis da manhã. Você poderá estar seguros e encontrar uma saída. O que eu não conto foi que se fosse por uma última vez. Ah, dá para gravar? Oh, Deus! Eu agora posso voltar para trás, certo? Estão maravilhosos! Há cores e objetos que eu nunca sabia existiriam! Nada pode me esconder agora! O que? Filhos da mãe! Então tenho que ir a pé agora? Espera, isto já é o final então? Já ganhámos? Ok, oh Deus! Faltam literalmente 9 minutos! Use uma das saídas! Pau delas! Já não tenho lanterna? Ah espera, temos lanterna pelo menos! Está a sair pessoal, temos uma lanterna, é ok! É que ainda por cima, lá está a figa tudo escuro por causa da lua! O que? Avemos de jogar outro dia quando também... Pode ser que eles corrijam bugs e melhorem coisas, quando... Daqui a uns tempos, logo se vê! Pode ser que iria atualmente se o jogo fique melhor, também! Já não podemos dar save! É? Hora boa, não é que é? Boas! Como é que é tu? Hora boa... Ah 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 ah... Ok... Pera, tem aqui um... Ok, já tínhamos aberto! Para onde é que nós saímos agora? Espera aí, deixa lá ver... Tem alguma... Algum marcador para onde é que nós podemos ir? Espera, mapa... Saída, saída, saída. Se nós formos para o andar terra, para o lobby principal, nós conseguimos ir por lá. Eu não sei para onde é que nós podemos sair, actually. Vamos tentar explorar. Oh, oh, oh. Oh, God. Ok, vamos tentar ir para o lobby principal, que acho que podemos ir por aqui. Estamos em que paro do jogo? Estamos a chegar às 6 horas, I guess. Deve ser uma coisa standard. É, o que é isto? Requer o Freddy. Como é que está o Freddy? Oh, God. Ele não me vai assustar, man. O gajo está a ficar com pouca bateria e não pedaço de carregá-lo. Se eu soubesse... Se eu soubesse... Dá para ver as saídas com ele, I guess. Ok, dá para sair por ali, então. Vamos descer aqui. Se eu soubesse, eu tinha carregado. Não sei se é sempre assim, mas eu tinha carregado antes de ele ter feito a melhoria da Roxy, dos olhos. Porque ele está literalmente sem bateria. É um bocado injusto. Mas se calhar é outro daqueles bancos do jogo. Não sei. Ou se calhar é de propósito. Para não termos o Freddy para nos salvar, desta vez. Ok, eu sinto que por aqui nós podemos sair. Vamos ver se ele vem aqui e tem connosco, pessoal. Espera aí o Freddy. O que? Onde é que ele está? Ah, está aqui. Como é que é? Pelo que acontece, ficar por aí depois das 6. Devalo a mente de morro. Ok, está aqui qualquer coisa. Oh my god. Pera aí, deixa-me tentar acerrar. Pouca energia ali. Ele não vai estar a deixar-me sequer, men. O próprio Freddy. Eu não sei o certo. Ó, agora. Ah! Ó, agora. Debaixo estar aqui. Ok, temos que entrar nele. Minha nossa! Eu não consigo ver nada por causa dos efeitos todos que estão à minha frente. Ok, tem ali qualquer coisa. Mas como é que eu vou para lá? Bom, vamos ter que arriscar um bocado, pessoal, I guess. Oh, tem ali qualquer coisa. Ah, é para ver os presentes. Estás a pensar que era as saídas. Roubado. Ok, deixa lá ver o que é que é o presente. Já agora. Aham! Tem presentes secretos. Dá para ver só isso. É pensar que dá para ver as saídas. Oh, é o Foxy. Nice. Espera, porque é que parece que aquela coisa está cada vez mais difícil de ver? Ah, vais morrer. Estás morto. Calma, pessoal. Calma, respira. Vocês não têm impaciência nenhuma. Afinal, não estou morto. Ah, afinal, não estou morto. Olha eu agora ter um jump scale logo de seguida. Ah, não temos de gravar, não é? Oh, que susto. Você vai dormir, Ivan, se você passar a sua cama. Espera, isto só dá para a casa. Ah. Eu nem sei bem para onde é que eu estou indo. Estou só a tentar andar a ver se eu descubro alguma saída. Sinceramente. Acho que se ficás aí vais fazer os outros finais. Pog? Ah, é? Sem querer? Eu estou só a andar simplesmente. Espera, o que é que era aquilo? Nova missão plano A? What? Fim do jogo. God damn it. Se ele sair vai ter o pior final do jogo. What? Pessoal, eu estou a jogar pela primeira vez. Nada de spoiler. Ok, estou só a tentar seguir a minha lógica. Até porque nós temos de save game. Temos sempre de tentar os outros finais depois. Portanto, é tranquilo. Ah, sendo assim, espera aí. Vou tentar dar agora... Vou tentar carregá-lo primeiro. Só para ver o que é que acontece. É porque nós, como não podíamos gravar... Ah, espera aí. What? Freddy? What the fuck? Ah, está aqui. O Homem Assessador. Ah, espera aí. Eu acho que podia simplesmente entrar. Eu acho que às vezes... Esqueço-me. Ok. Onde é que ele lá apareceu? Eu não percebo. Eu acho que ela estava a transportar-se em certos momentos. Ok, vamos ver se dá. Ele vai ficar com a energia completa. Vamos tentar fazer o upgrade. Não façam dentro do Freddy, porque ele buga, aparentemente. Quando fazem a melhoria. Bem-vindo ao Partsense, preparando para o upgrade. Você pode agora entrar no cilindro protetivo. Vamos começar por eliminar o cilindro Freddy. Pressa o cilindro Freddy para eliminar o cilindro de espalha. Cuidado de detetar os conectores ocular. Vamos lá ver se agora dá para sair. Vamos tentar descobrir agora. Vamos tentar ir pela entrada principal. É o que eu estou a pensar. Malha Zuberman. Eu não sei se isto tem velocidade também. Não sei se tem tem... Temporizador. Eu vou tentar ir pelo Atrium. Aquele principal onde nós encontramos a... Acho que foi... Chica primeiro. Perto da loja inicial. Opa. Opa. Ok. Cinco. Faltou um, hein? Agora. Ok. Ok, acho que é isto. Tá, não é, está feito. Ok. Uh, progresso. Ok, agora é só instalar a melhoria aqui na máquina. Vamos lá ver se vai ficar com a bateria toda. Como estão os seus novos olhos? Estou tendo um tempo difícil de ajustar. Você está me preocupando. Eu não consigo ver a bateria toda. Realmente? Eu não sabia que Roxy podia ver por as pétalas. Estas são as pétalas? Estas são as pétalas? Bem, eu não sabia. Há um acidente na corrida. Ela está bem? Bem, nada parece que ela está a impedir. Gregory, tem uma notícia. Está quase 6 horas. Você está falando agora se você encontrar um descanso. Você está bem? 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 Incrível! Há cores maravilhosas e objetos que eu nunca conhecia existiam! Nada é incrível agora! Tudo bem! Ah, até os presentes já estão abertos, o entanto já aparecem aqui, o que é interessante. Tudo bem! Como é que eu vou para o atrio principal? Deixa cá ver... Mapa... Ahn, quer parecer que nós vamos talvez por aqui para chegar a esta parte. Portanto, é mais ou menos em frente. Ok, vamos para ali, ao lado. Meu Deus, um robô que é parado por um bocado de cordas. Interessante. Devem haver várias formas, lá está, de progredir nesta parte. Ah, ok. Isto é um bocado estúpido, eu não percebo isto. Eu simplesmente posso ir para aqui e depois agora clico no Q e ele aparece deste lado. Portanto, qual é o objetivo? Espera, ele não está aqui se calhar, não vi não. Vamos por aqui... Acho que aqui é pipo ou atomos, espero eu. Espera aí, deixa lá ver como é que nós estamos... Ahn, mapa! Temos que fazer esta parte aqui só. Temos que fazer esta parte aqui só. Freddy? Oh, Deus! Ele não está aqui. Ok... Jogo, por favor! Já metem! 9 minutos e que vale 20 anos! Oh, Deus! Jogo! Eu acredito que eles um dia vão corrigir todos os problemas. Ok? Freddy? O Freddy desapareceu! WTF Freddy! Ok! Oh! Oh, não! Estou a vi-lo ou é... Ok, como é que nós saímos daqui agora? Espera, é para ali? Yes, temos ali dois elevadores agora. Estou a vi-lo ou é para ali? Oh, o foco está ali! Posso-me esconder? Eu não sei se dá para esconder, portanto eu vou simplesmente correr. Ah, espera! É para ali! Ou é para ali? Boa noite! Ah! Filha da mãe vai-te imorne! Ninguém gosta de ti! Ah, ai é! Exato! Ok, vamos por aqui. Ah, ah! Filha da mãe! Filha da mãe! Larga-me! Deixa-me impactar! Ninguém gosta de ti! Filha da mãe! Filha da mãe! Ei, pequeno homem! Você sabe qual tempo é? As portas estão abertas... Por que você ainda está aqui? Você não vai entrar? Você não vai entrar? Ou você só quer um trabalho? Talvez se inscreva no programa de inscrição. Você faria uma ótima segurança. Brother! Eu acho que você merece um salário. Vá verificar o palco principal. Espera! Aquilo onde nós estávamos... É suposto que saímos lá? Quem é a Vanessa? É aquela humana. O Freddy está a tentar entrar no elevador. Smart! Será que vamos lá? O palco principal não era... Onde nós estávamos tinha aqueles hologramas gigantes? Não vais! What? Isso é um bocado de spoiler, I guess? Mas ok. Não é spoiler no sentido. Deve ser mau então. Ok. Nós podemos sempre tentar fazer os outros finais. Temos um checkpoint ali. Pessoal vai ver. Podemos sair por aqui então. Come back soon. Ah! What? Filha da... Fiquei preso nas cordas, man. Era para ali que eu podia sair, não é entanto? God damnit! Fé, não. O Coring ainda existe? Ele desapareceu, man. Acho que ele está a trabalhar. Ele está em projetos e tudo mais. Por causa da universidade. Estava quase... God damnit! Ok. Pelo menos estamos indo para o sítio certo. A Vanessa está a falar connosco. Portanto, é progresso, né? Normalmente. Desapontando quando é tipo... Literalmente está a sentir-me à nossa frente. Eu vou tentar ir para aquelas portas à nossa frente. Mesmo... Para ver se dá para clicar no eu, assim. Bem-vindo ao Partsons. Preparo para o procedimento de upgrade. Você pode agora entrar no sítio protetivo. Vamos começar por eliminar o cara de Freddy. Pressar o cabelo de Freddy para eliminar a casca de sangue. Cuidado, detetar os conectores ocular. Depois podemos... Oh my god, eu esqueci-me. Ah, ok. Estava a confundir estes dois. Ok. Plug the replacement eyes into the open eye sockets. É, podemos depois tentar uma vez ir tipo ao palco, por exemplo. Só para ver o que é que acontece. Encontrar os conectores ocular. Ok, deixa lá ver se eu não falho isto. Ok. É hora de clicar as placas de sangue. Comencem a testemunha. ... Tá fácil demais. ... Easy. Deixa lá ver então. Vamos primeiro tentar. Se quiserem podemos tentar fazer outros finais. Eu não sei se dá para fazer outros finais. Eu não faço ideia. É só no Kasweiler agora. Vamos tentar fazer o que eu acho que é o correto. Uma delas era poder ir até o palco, I guess. Você parece diferente para mim. Mas vamos tentar primeiro sair deste centro comercial. Sério? Eu não sabia que Roxy podia ver através das paredes. Estas são os olhos de Roxy? Bem, sim. Havia um acidente na corrida. Ela está bem? Bem, nada parece que ela parar. Gregory, boa notícia. Está quase 6 horas. Olhe, você estará seguro agora se encontrar um descanso. Mas corre-se, a atendente de dia está feita uma última vez. Isso é maravilhoso! Há maravilhosas, cores e objetos que eu nunca tinha existido. Nada pode me escutar agora. Sim, certamente, isso é um exploit qualquer. Se eu andasse por aí a explorar um bocado, certamente, provavelmente, conseguiria fazer alguma coisa diferente. Talvez haja um save game qualquer, algo que, por exemplo, não esteja a funcionar. Já que o jogo tem alguns bugs, não é? Quem é esse demônio exterminador? Agora temos a Lua a tentar matar-nos. A Lua que é tipo um dos novos animatrónicos. É o Sol e a Lua, a Sun Drop e a Moon Drop. São engraçados, não tão maus. Basicamente, é um bocado difícil de explicar, mas nós fizemos um segmento total. Ah, está nos VODs, não é? Pode escrever exclamação VODs. Acho que está nos VODs, se eu não me engano. Vamos tentar fazer o mesmo caminho. Só exclamação VOD aí no chat, que aparece o canal. Ok, 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 ok. Vamos correr daqui para fora. Hum, por aqui... Já onde? Dá para dar save aqui? Só se lá está algum... Só se há um exploit qualquer que eu não conheça. Para evitar aquele bug ou assim, não sei. Mas eu não o conheço. Ei, olá. Ok, será que consigo chamar o Freddy agora? Ok, então... Play what? Está aqui, nice. Às vezes ele buga, meu. É o que eu digo. Às vezes ele não consegue tirar certas áreas, não sei. Ok, vamos tentar ir até ao elevador agora, rapidamente. Assim temos menos problemas, é só andar em frente. Dá para ver agora, tipo, os pontos rosa é o upgrade da Roxy e dá para ver os presentes. Tecnicamente, podemos fazer isso também. Tipo, andar aí de um lado para o outro e explorar. Eu acho que se nós formos mais rápido a fazer todos os jogos, dá para ter todas as melhorias, né? É outra coisa que eu posso fazer. Eu, no entanto, vou esperar que o jogo melhore. Se quiserem podemos fazer, tipo, sei lá, para a semana ou assim, se já estiver melhor. Podemos voltar a fazer, tipo, e tentar fazer todas as melhorias. Porque há cenas da história que eu acho que estou a perder, tipo, a melhoria da Chica, por exemplo. O fase blaster, etc. Podemos fazer para a semana. Você planeja de entrar ou você só quer um trabalho? Talvez se inscreva no programa. Você tem que se inscrever. Mas eu não vou jogar outra vez neste momento. Devemos comida para a semana. Fique aí atento, Sal. Vamos ver o episódio principal. Quando saírem updates de jeito, né? Para melhorar o jogo, eu trago cá outra vez. Para ver se eu consigo fazer aí outros finais e tal. O jogo é bacana, o jogo não é mau, mas... Eu não tenho paciência outra vez para contornar todos os bugs e tudo mais, todos os problemas. Eu não tenho paciência outra vez. Espera, o que? O que? O que? Eu tinha que ligar no botão! Oh, meu Deus! Ah! Filha, ela não é rápido! Ok, ok, ok. Eu não tinha que ligar no botão? Oh. Esqueci-me? Oh, f***. É de idade, pessoal, é de idade. A pessoa que conhece já estava a sair. Eu nem quero dizer nada, eu não quero dizer nada sequer. Eu não vou dizer nada. Eu morri através das paredes. Falar em bugs, oh, my f***ing God, meu. É por isso que eu estou a falar. Eu não me importo jogar outra vez quando eles corrigirem pelo menos a maior parte dos bugs, meu. Porque acho literalmente a travessão de paredes. Ok, está certo. Oh, meu f***. Sorry. Eu não tive a culpa, acho, desta vez. Só tive a culpa, acho, de não ter clicado no botão. Mais rápido. Eu não digo nada, eu não digo nada. Acho que o jogo fala por si mesmo, não é? Tentar ser mais rápido, tentar não me esquecer de clicar no botão. É tentar não falhar muito. O jogo não me perdoa. O jogo não me perdoa. Você pode agora entrar no cilindro protetivo. Vamos começar por retirar o cara de Freddy. Pressar o nariz para retirar os pulsos. Cuidado. Detachar o oculante. Meio valor. Cuidado. Não é fácil. Não é fácil, acho que acho que não é fácil o trabalho. Se você pensar que tudo é tão simpão que bekam. Eu acho que não é tão bom. Tira isso. Tira bem. Tira isso. Muito bem. Tira isso. Apenas bem. Tira isso. Utilize as cordas conectores ocular É hora de clicar os dados Comence a fase de testes Quanto mais Ok Deixa só ver Vocês iam perceber que até publicidade Má é publicidade Por assim dizer Se os gajos mostram tipo Uma quantidade enorme de bugs engraçados O pessoal vai tentar replicar, vai tentar comprar O jogo Mas se bem Peraí 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 Oh my god não Eram dois Eu sou idiota Eu estava tipo a concentrar porque eu sabia que eu ia falhar Só Eram dois amarelos Queria Queria agradecer a minha família, aos meus amigos por este susto A culpa é deles Ah Ah Como eu estava a falar É publicidade é interessante de certa forma Eu acho que eles não queriam tantos bugs Eu acho que eles não queriam ser comparados ao cyberpunk Ou cyberbug Tem a sua lógica Muitas pessoas jogaram o jogo só por causa do problema Você pode agora entrar no cilindro protetivo Vamos começar A gente Boas boas Já falei o chat Cuidado Deve fazer um check point depois disto A ver se eu não falho também Estou mais a ter cuidado para tipo não falhar Porque se eu clico ao lado também falha Ok Bem feito Reattachar os conectores ocular Estou mais a oportunidade Agora É hora de fechar a espalda de face Começa a testar. Sumado. Tudo bem? Tudo bem? Não é uma de fuga. Não é uma da fuga. Ainda haben de energia muito barulhante... Como é que os seus novos olhos? Eu tenho um tempo difícil ajustando. Você parece diferente? Eu posso ver movimento através das paredes. Sério? Eu não sabia que Roxy podia ver através das paredes. Estas são os olhos de Roxy? Bem, sim. Havia um acidente na corrida. Ela está bem? Bem, nada parece que ela pareça. Estes olhos são incríveis. Há uma maravilha. Há sempre alguma coisa. Há sempre alguma coisa. É tranquilo, nós vamos seguir a pé. O que é que fiz a dele de qualquer jeito? Oh, tio Gui, muito obrigado aí. Estou os três meses. Não é necessário. Muito obrigado, muito obrigado. Fé não me lave aí para o homem. Fé não me lave. 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 Tiaguito's live deu risco por três meses. Muito obrigado, muito obrigado. Fé não me lave. Vê se eu não morro outra vez. Espera, é melhor não entrar. Eu não sei se acontece ainda... Ele segue glitches. A cena de... Ele dar de jump scare. Portanto, é melhor não arriscar. Ok. Oi, what? Eu ouvi... Eu estou a ouvir o moon drop, certo? Eu estou a ouvir tipo a lua. Oh, Deus. Caga nos presentes. Vamos correr daqui para fora. Agora nós não podemos recarregar também. Muito obrigado, Tigates. Eu dou a opinião sobre o jogo até agora. Está a tentar competir com o Cyberpunk. Com um lançamento mais bugado sempre. A cena é essa, meu. É nostalgia de jogar este jogo outra vez. Com realmente mais liberdade de escolha. De alguma forma, dou-lhe alguns pontos positivos por essa razão mesmo. Eu acho que não posso entrar aqui. Eu diria tipo um... Se eles corrigirem os bugs e tal. Talvez um set. Ou algo assim. So far. Dava um set. Tipo, eu literalmente tive um game breaking bug. Eu tive... Tínhamos que colocar uma cabeça para destru... Oh my... Oh. Olha para os lovinhos. God damn. Tivemos que colocar uma cabeça na... Num cart para matar a Roxy. E o jogo bugou nessa parte. Eu tive que literalmente voltar a um save game antigo há meia hora atrás. Para conseguir... Oh God. Oh God. Porquê que está atrás de mim? Para conseguir... Lá está... Passar o jogo. Tive que voltar tipo meia hora atrás. Porquê que a Roxy... A Roxy está viva? What? Ok, jogo. Está bem. Lá está. A Roxy ainda está... Espera, será que ela está cega? Se calhar está cega simplesmente. Ela não morreu tecnicamente. Só ficou cega. Ok. Faz sentido. Estava a ver que tínhamos alguma forma... Ei, pequeno homem. Sabe qual tempo é? As ruas estão abertas. Porquê você ainda está aqui? Você planeja em entrar ou você só quer um trabalho? Talvez tenha um programa de ensino. É só se fosse para aí 500 mil pontos, senão eu... Gregory. Eu acho que você merece um trabalho. Vai ver a cena principal. A interação com o Freddy é a melhor cena do jogo. A interação com o Freddy é a melhor cena do jogo. Ahm... Yeah. Dá para perceber um bocado mais do que é que se passa na cabeça dele, não é? Oh, numa das... Personalidades... Parece estar um bocado alterado. Ok. É literalmente só correr, Phenomen. Só chegar até a porta. Nada que pode correr mal agora. Nada que pode correr mal agora. Está passando o seu bedtime. Não. Não. Eu não posso sair desta localidade. Claro que você pode. Vamos lá. Podemos te esconder em algum lugar. Sem uma estação de rechazamento. Os meus sistemas se fecharem em uma hora. É uma precaução de segurança. Não. É... É... O meu design. Isto é onde eu tenho que ficar. Não voltarei. Isso nunca será seguro. Eu vou te esquecer. Fredy. Se eu fosse agora. Se eu fosse agora. Se eu fosse agora. Se eu fosse agora. Há mais desesperações. Sim. Eu tenho medo de isso ser correto. Gregory. Você tem uma escolha para fazer. A porta está aberta. E... Você pode ir. Ou... Você pode continuar a investigar os segredos do Pizzaplex. Eu sinto que há outra coisa a acontecer além de Fanny. Mais disponíveis. Se você ficar. Se Gregory for pego. É o fim do jogo. Ok pessoal. Acho que nós vamos fazer ir embora. E depois podemos lá. Estar a continuar. E fazer... Quando os bancos estiverem corrigidos. Ir embora. Fica. Faça a sua escolha. Já foste. Mano Fredy foi a melhor coisa desse jogo. É muito top. Mais uma hora de jogo. Mas porque é que eu vim buscar? Essa é a cena. Alguma... 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 Alguma coisa... Que seja benéfica. Alguma benefício nisso. Oxidens. Não tem final. Então fica. Fica. Não tem mais salvamento. Para descobrir o que se faça. Não vai embora. Oh God. Vocês só querem que eu não venha. O que é que acontece se eu for ir embora? Alguma casino diferente? Algo assim. Se ficares é true ending. Ok. Isso é um bocado fora da série. Ir embora. Final mau. Ir embora is the best. Nunca tivemos mais opiniões de ir por gente. Sinto em vários endings. O Gregory morre. Eu sinto que eu vou morrer no entanto. Esse é o problema. Sim. A vene apanha. Escolha. O Freddy está à espera. Acho que o Freddy vai ficar aqui constantemente. É que eu estou literalmente a ouvir o som da lua. Será que ela vai me matar? Da moon drop. Se ficares morres fica. Ele vai ficar sem paciência. Ir embora é um ending pode. Passos de festa. Dei passos de festa para o staff. Nós pedimos sempre um save. Só podemos voltar atrás e fazer o outro final. Podemos fazer loading quero dizer. Dei passos de festa para o staff. Botes para dupliquear. Ah. Então dá para simplesmente fazer as cenas que não fizemos também. Por exemplo nós não fizemos o... 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 Pizzablasters por exemplo. Como é que eu sei... Como é que eu vou receber? Eu já recebi. Só por ter ficado. Staying. Ah. Ah. Então realmente temos que chegar até aqui para ganhámos outro p... Nós quando nos dão a escolha de ir até ao Gators... Acho que eu... Estranho Então não dá para dar save agora Há alguma forma de dar save Tipo um trainer É só um bocado chato Se eu tiver que reiniciar tudo do zero É porque acho que não vai dar para dar save Yes Hard mode agora Agora se morrer é GG Sem stress então Ok vamos tentar ir então Ao Pisa Blassers Dá-nos a escolha então Se fizermos um ganhamos a câmera Se fizermos o outro ganhamos o que ganhamos no Pisa Blassers Podemos ir lá ver o que é que é Pode ser que seja útil Vai ser certamente uma arma Não vou nada calma Tenho que ter cuidado Ok vamos voltar ao Átrio principal para assim dizer Será que a chica está por aí Alright Não percebo a decisão dos criadores Não permitirem save nesta parte Parece uma forma muito boa de tornar o jogo difícil É tipo um hardcore mode Também não percebo certamente Eu detesto a cena de Não torna o jogo difícil Torna o jogo frustrante De certa forma Estar por morrer constantemente Especialmente se o jogo tem tantos problemas Tantos bugs Se o jogo fosse espetacular Se fosse um jogo linear Não tivesse problemas de hitboxes e tudo mais Sure Eu entendo I guess Mas o jogo tem tantos problemas Eu sinto que vou morrer da forma mais idiota possível Por causa do jogo Mas ok vamos ver Eu acho que se morrer voltando àquela cena de escolher Ah é? A sério? Ah então não é assim tão mal se for isso Vamos ver Vamos tentar ir ao Pisa Blasters então Eu não sei ao certo Se depois tenho que voltar ao último checkpoint Mas vamos recitar por aí Ah onde é que fica o Pisa Blasters? É lá em cima? Não é ali Ah o jogo tinha que ter um mod de qualquer só Treino Ah Ah É Se o jogo já tem problemas aqui Deixa eles resolverem os bugs primeiro Lá que se vê Ah 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 É mas parece que o jogo está Espera dá para entrar aqui? Noice Pelo menos as cenas de recarga voltaram O que é bom Espera mas Ah ok Ah Como é que nós entramos? É lá por baixo Se eu ponho eu Isso é bom pelo menos Ou entramos por aqui Eu não sei se Deve ser lá por baixo O Pisa Blast É isto É pelo soda? Não dá para entrar por aqui? Dá Acho eu Não dá Há algum outro objectivo depois disto? Temos que entrar ali, deixa só ver se é que há alguma... Oh, e tem. É um colecionável. Chaveiro, Freddy especial. Espero que eles depois estarem a dar update e tal, eu fico com as cenas na mesma. Vamos testar a apanhar tudo novamente. Tenho ali qualquer coisa também, peraí, deixa lá ver se eu consigo entrar aqui. Ah, Five Nights at the bottom. Tem uma entrada por baixo, exato. Então tem aqui outro, olha lá. Oh! Será que estava aqui um... Não, pinhato de Freddy. Eu não sei, é possível, é possível, tipo, durante o main game, alguém sabe se é possível durante o main game, tipo, entrar nos dois, se encontramos, tipo, dois daqueles espaços, como é que eles se chamam? Peraí, aqueles espaços... Ah, como é que eles se chamam? Não aparece aqui, para alguma razão. Aqueles espaços quaisquer que se usam para entrar aqui. Passos de festa, ou lá o quê? Ou só conseguimos mesmo, ou seja, só conseguimos entrar ou no Gator ou neste canhão. Alright, bora lá! Não sei. Ok, ok. O pior é que isso nem é de cinco minutos. Ah, já, o passe de festa. Acho que só deve dar um, seponho meu, mesmo para ter conteúdo depois do endgame. Peraí, é só uma sugestão, mas pedi-te diminuir só um bocado também da webcam, para que veamos maior o mapa. É só uma sugestão. Está muito grande a webcam? Eu posso baixar, se estiver muito grande? Ou posso mudar de sítio também? Está fixe? Eu posso mudar para aqui, se estiver a atrapalhar menos? Não sei. Peraí. Está fixe? Parece que está menos curto também. Suponho também por causa da moon drop e tal, mas... Será mais divertido, Krillus? Este ou o Gator que nós fizemos? Dá para dar save, man. Mesmo. Deixe-me ver se temos aqui algum colecionável. O que é que asas vêm? Oh God! Eu acho que isto é algo mais... Tipo, pequenos easereggs e tal também. Ok, é whatever. Ah... Oh God! Não tenho aqui nada... Ok. É, se foi bem progresso pela parte desenvolvida, não teria rejado uma desculpa de passar 5 noites. Ah, é... 5 Nights, I guess. É, não sei se tem algum género de New Game Plus também, que se possa continuar. Se eu me for tipo ir embora, será que tem um New Game Plus que é mais difícil? Se calhar é isso. Gregory, eles sabem que você está aqui. Pegue a segurança de upgrade e saia! Ok. Ok, tem aqui um presente. Eles sabem que estamos aqui. É exatamente igual a quando nós tivemos a câmara. Portanto isto vai ser uma arma, né? Ou algo assim. Bilhete de boli... Oh! Podemos ir para o bowling! De um escritório para o outro! Investiga o escritório do Phaser Blast! Uh! Mas afinal não temos arma. Rip, sedes. Recarregar a lanterna... Acho que não temos mais nada. Ok. Ainda tens que ficar à porta de entrada. Como assim? Ok. Distintivo de segurança. Está feito. Nível 6. Agora podemos entrar em mais áreas, suponho eu. Uh... Tem aqui alguma coisa deste lado. Uh! Tem demasiados presentes nesta área. Uma pessoa perde imensa coisa. Chaveiro, Roxy, espacial. Se perder alguma coisa avisem pessoal. Estou um bocado seco. Vamos tentar ir por aqui. Espera-se que ainda tem mais coisas. Nós não vimos tudo ainda. Tu tu! A voz do Google Translate. Mas primeiro, eu estou aqui para te contar como jogar Phaser Blast. Há duas regras que você devem seguir em todos os tempos. Rua número 1. Não correr. Não pular. Não pular. Não pular. Não pular. Sakshankh has Blasters. Ince οf. Now took me to close to other player's eyes. Being flashed in the eyes may induce seizures, blindness or semi-permanent paralysis. If you are flashed in the eyes, immediately flash your eyes with spikes and water and uhhh. mealsCamph and costume. copsie and globo. Val焼. Are you wild? Ah, não, 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 estou bem, estou bem, é tipo matar, matar, ele vai me dar aquilo, ou vamos pifar, oh, estes presentes, eu vi ter trazido o Freddy, balão do Freddy, uau, já vai ver, dá para ver tipo as coisas todas, inventário que nós temos, troféus, oh my god, isto é muito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só troféus, só troféus, só troféus, quando estavas a 10 segundos muito ficado de olhar para o lado, parecia que estavas a pressar 20 pessoas ao mesmo tempo, não, estava só a escrever aquilo, blaster return, requer um item, ok, temos que apanhar um blaster, blaster, requer blaster, mas não consigo apanhar, ah, agora já dá, temos que apanhar o capacete também, ou as armaduras, não, acho que é só mesmo a arma, com o phaser blaster equipado pressione para atingir os botes nos olhos e atordoá-los, ok, temos que acertar em 3 e temos vida, alternar entre item, ok, isto é tranquilo, até agora o que acho, ah, já tinha falado de um 6 e meio e 7 por causa dos bugs intensos e constantes, é lá, então esta é nova arma, I guess, esta tem 2, 3, 4, 5, 6, esta só tem uma munição, é, está ali à frente, mas também não é muito útil, eu acho, espero bem. Oranje Team, soldier, reporte para a Oranje Hallway. Ok, somos da Team Laranja. Tão lindo, ok, vamos entrar agora na área. Acompanha muito a história, mas tecnicamente acabou, não? É, agora é um bocado extra, oh god, será que agora tenho que jogar bem bem? Agora tenho que usar as minhas habilidades de Counter Strike? Aqui pareceu um... Espera, posso matar os da minha equipa? Eu não sei o que é que sou eu... O que? Já estou a levar dano! Ok, 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 ok. Vamos só recarregar isto, que já estou com um pouco a... Munição, espera, isto recarrega, certo? Espera, não recarrega, é que o tempo, ok, tranquilo. Estou a vir para aquele lado, deixa lá ver e... Você capturou a bandeira, é hora de defender. Capturamos a bandeira? O que? Espera aí... Temos 20 segundos para quê? Para capturarmos um ponto, I guess? Até alguém me matar? Essas cenas verdes não ajudam, meu. Estes mapas são um bocado... Poloridos demais, para o meu gosto. Flag Lost? Espera, alguém me disparou? Quê? Tem que defender o ponto? Ah, sério? Eu estava a vir a chica! O que diab potato? Tradução Her Sol. Ninguém me falou do que avante isto. Ninguém me falou do 360 morar. Sou dos Labyrinth! Poder lhe na sua. Ok, ok, ok. Lesc love those? Estou ligeiramente perdido neste Mair! Primeiro vezes aqui é darkness! Espirem fundo! Espirem fundo! Tem alguma coisa lá em cima. Você capturou a ponte. E o tempo para defender. Capturou a ponte. Capturou a ponte. Capturou a ponte. Eu tenho a bandeira. Capturou a ponte. Oh God! O que é que vão fazer agora? Você tem sucessivamente defendido a estação. Vamos para o próximo, Cadete. É mesmo por timing, eu acho. É o tempo que demora até carregar isto. O jogo é interessante. Não é difícil desta vez. Tem um problema tipo que eu acertei numa aparentemente. Mas não contou. Olha, já recarregou. Está aqui alguma coisa a andar. Eu acho que é a chica lá fora. Está aqui. GENGOREEEEEE! Ok, ok. O que? O que? O que? O que? O que é que estou jogando? O que? O que é que me dá uma dor? Eu acho que não sei o que está aqui. Ele está lá em cima. O que? Eu só estive a disparar à distância. Oh, não funciona. Os cidadãos e cordas estão destruídos a terra. A equipe de futebol está a seguir em uma área de descanso. Por favor, entra para a adquirem de um barco. Agora, acolha o botão de reset e a rueda de entrada de aroca. E não se preocupe sobre isso. Agora eu estava só a praticar-me, não estava a perceber as minhas mecânicas e tal, acho que agora já estou um bocado mais, ok, isto é para voltar, tenho que voltar àquele lado, acho que não estava bem a perceber o que é que era para fazer, acho que está um bocado mais atento às instruções, mas aquele robô não deixou, ok, deve ser aqui então, espero que não tenha bugado, atira o laser na chica, ou onde é que ela está, eu não a vi ainda, porque é que isto não está a dar, bugou, oh god, ou será que temos de devolver ali, oh é que sim, ok, sequer temos de voltar atrás, espera aí, ok, é isso mesmo, temos de só entrar agora, ok, ok, temos de devolver o laser, ok, é tranquilo, acho que isso já vai dar, ei, quem é a chica, acho que era só para, espera o que acontece, agora, espera, não queria saber, calma, mas, vamos ganhar certamente alguma coisa, o que é que vamos ganhar, imenso dinheiro, milionários, caramba, é claro, vamos ganhar, bleedingários, suicídio, risustão, sintetismo,ioneniro, al幹o, escutco, sintetismo, mathiamica, vários outros 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 outros, Why 고me o que é que tайн pairs, filho Digerco da Ph魚, seja precisá-lo entender, estamos官ões, mostraram-los valoruais para simpções de 0 o 3, portanto, vamos ganhar! Pera, era para ali um. Eu só não percebo de onde é que eles vêm. Mas é tranquilo. Há de ser tranquilo. Acho que eles vêm a minha parte deles todos aqui. Penso eu. A história dos livros de Fazbear completa a história do jogo. Tu have sucessivamente defended the station. Move on to the next one, Cadet. Este é o mesmo. A questa essa é a minha parte. Um. 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 Vou deixar aquilo para o ultimo. Oh, oh, oh. Ok. Um instante deve ser entrado, exato. Deixa eu ver. Eu carrego isto. Acho que não carrego tudo. A história virou uma bagunça. Em um certo ponto é melhor ignorar os problemas. É, eu jogo porque é um jogo... Oh, what? Para isto significa que vamos ter começado... De onde? Oh my god. Eu não ouvi sequer. Eu não ouvi sequer. Oh my god. Eu acho que é mesmo desde a parte da construção. E se for, eu acho que vou passar para o próximo jogo. Ah, não. Venham, olá. Vamos fazer os pontos trocados. Será? Oh my god. Bem visto, bem visto. Bem visto. Eu acho que isto vai ajudar tremendamente. Muito obrigado pelo dia. Vamos ver. Isto não quer dizer que estamos... Nós já podemos acabar o jogo, por assim dizer. De certa forma. Estamos só agora a tentar... Prosseguir a história. A tentar descobrir mais o que é que se passa aqui. Porque ele... Ele próprio... Partilha que há várias coisas que ainda não descobrimos. Não fazemos ideia do que é que é. Há vários jogos pelo menos que nós não entrámos. Eles deram-nos até o passo que era para o... Para o bullying. Eu não sei se nós vamos jogar a bullying que a Bonnie. Era engraçado. Vamos ver. bloat stereotypes de todas as últimas. Uau! Boatوں! Bora já descer aqui... Tentar mais... Eu não sei se dentro do jogo eu posso disparar contra ela, suponho eu. Eu não tenho esta arma, acho que eu não sei se posso alternar. Vamos fazer primeiro jogo e depois apanho as coisas. Eu acho que sei mais ou menos onde elas estão. Esperando eu poder voltar. Se não eu morro outra vez, tenho que voltar a fazer tudo. Olá, boas. Fred, quando é que comentes? É que pareces bem alto. Ah, Fennam. Eu sou alto, tenho quase 1,90m. 1,87m? Espera aí. O jogo já instalou aqui. Espera aí. A Marta é morta. Eu tive que instalar num site meio devidoso porque a demo já não existe. Porque é só uma demo. A demo já não existe. Só para fazer aqui já a extração. Espera aí. Oh my god, what the fuck is this? Está-me a cheirar a... Está-me a cheirar a vir. Espera aí, vou só ver. Espera aí. É um próximo jogo. Ok, ok, ok. Ok. Achá que o Divor é bem melhor? Ah, tranquilo. Eu não tenho pessoas com quem jogar hoje, portanto, eu prefiro jogar um assim ao player game. O time orange slash blue não tem uma chance. Então, você vai ter que ir para a sua vida contra o planeta alieno. Mas, primeiro. Se você puder ir ao final, você precisa pegar um helmetto e um blaster. Não dá para apanhar o capacete, no entanto. Será que... Se calhar ela apanha automaticamente. Ok. Hum... Suponho que não dá mais proteção. Alright. Bora lá. Você está no time orange. Soldado. Reporta ao caminho orange. Oh... Publicidade o quê? Ter anúncios... Olha para os subs que nós temos, mano. Foi literalmente... Já estamos há quase duas horas aqui. Temos dois subs. Até com a quantidade de pessoas que temos. Não é mal. Não estou a dizer, mas... Aparece a mais publicidade. Nem fui eu que cliquei. Primeiro. Foi em tweets, que é automaticamente. E segundo. Ajuda para caramba aqui o canal. Há pessoal que vê tipo canais no YouTube. Que vêm tipo 3 horas, 4. Só para ajudar. Ah... Whiskas aqui. De facto. Será que estávamos a falar de publicidade? É quem nem metiu, meu. Estava a ver que o pessoal estava chateado para eu ter postos anúncios. Pede desculpa. Alright. Whiskas... Whiskas aqui é das patrocinantes, então. Alright. Deixa-me fazer aqui este... Ah, pera. Não era aqui? Pera. Ainda não percebi estes labirinos. Ah, aqui. Ok. Temos um aqui. Ah, este é o outro, meu. Não é? Sim. É diferente. A não sei que os... A não sei que os... Será que o labirinto muda? Só se for isso. Oh, meu Deus. O que é que ele não disparou? Tinha disparado à meia hora. E agora ganhas-te o... Energia. Já só tenho uma barra. Oh, é. Pera. Já correu alguma vez? Fizeste o teste? Ah, é. Já fiz. Mas, felizmente, foi negativo. A Sharaway teve mais preocupação porque ela teve em contacto com uma pessoa que tinha Covid. Mas, felizmente... Ela já tinha tomado vacina e tal. Ninguém já tinha feito tipo umas cenas e tal. E não apanhou vacina, basicamente. E não apanhou... Não apanhou Covid. Tive sorte. Ok. Deixa eu tentar fazer esta. Esta aqui é mais complicada, eu acho. Está a tema. Já só tenho... Ok. Posso ficar aqui? Como é que ele está? Como é que ele está? O que? Oh, Deus. Capitule a flaga. Eu não tenho energia. Vamos andar à volta. Já não estou. Você está assustando o que? O que? Ela está acusatada. Tudo bem? O que? Você estava assustando. Você acabou. Você está acusado. Nós estamos tratando decisões. Ok, claro. Por favor, as pessoas podem perguntar. Para me ajudar. Desenhe-se a cotação. Não ficaria. Dois. Eu pensava que era ela andar pelas partes de fora, porque eu não estava a ouvi-las, mas como está aqui uma chica faz sentido espanhol. Eu vou tentar utilizar esta arma quando ela aparecer. Mas há as habilidades dessas, lá está. Ela está para aqui a Algures. Oh my god. Acho que é lá em cima, provavelmente. Espero eu. Ok, vamos tentar encontrar um outro ponto. Só para começar rápido. Vá para aqui então. Oh my god. Esta área está em limites. Você capturou a caixa. É hora de defender. Tudo bem. A chica parece mais uma galinha do que nada. De verdade, de verdade. Que jogou na frente. Oh of... Ah! Bora lá até a segundos. Eu não sei para onde é que vou depois, deve ser para a saída, se punha. Ah! Será que eu vou fazer isto? A área capturada! Lá está! Pegue o seu prémio no balcão de prémios do Phaser Blast! Bem feito Superstar! Você ganhou o Phaser Blast! Agora, colega o seu prémio de Superstar Lounge! Bem estranho! WTF não aparece aqui tudo! Pera aí pessoal! Desculpa! Bem, Rips não podemos jogar o Marty is Dead! É que a demo saiu da Steam! Eu tive que tentar procurar! O jogo é muito bacana! Parece muito bom! O jogo vai sair em Fevereiro! Mas vamos pegar um erro! Nice! Temos uma Phaser Blast! Pega o seu prémio! Pera! Mais outro prémio? Agora podemos... Vamos com ele, I guess! Com este? Nice! Voltamos para trás! Ele tem outra saída! Algures! Aha! Onde esta venta vai? Na sua venta está indo? Onde está indo? Mas há algo que o limite para matá-lo! Aquela aranha! Das condutas! Ah! É só para apanhar isto? Será? Ah! Mas tem uma saída! Deveias jogar a Russiophobia! ESSE NAME É um monte de existe o nome! Para matar cada animatória é preciso fazer uma Story Mode diferente, ou é só pegar um item e matar. Eu acho que é capaz de ser preciso diferente, porque há certas áreas que não dá para alcançar... Pelo menos eu não gosto de encontrar, tipo, os espaços. Espaços que é para entrar em cada uma das áreas. Freddy! Aquele rabito está em um quarto secreto de um Fazzarblast! Parece que é uma entrada. Eu acho que o seu nome é... Vanny? Muito parecido com Vanessa e Vanny. Acho que ele chegou a algum lado. A Vanessa que é humana vira a Vanny. Isso não pode ser uma coincidência. Está fechado. É suposto que está fechado? Não me digam que isto bugou. Será que isto é outra saída? Espera aí, calma. Ah, tem aqui outra coisa. Será que consigo saltar e agachar? Não? Oh God, acho que o jogo bugou. Espera aí. A Vanny está ali à frente. É só para veres isto o caminho, ok? Será que dá para dar a volta? Ou assim? Ou é mesmo só para ver? Ah, porque isto vai levar lá abaixo, I guess. Se calhar é só para ver a parte de cima. Isto vai levar ao jogo, aparentemente. Tem umas escadas, umas escadas... Aqui à volta do Pilar. Atira na porta... What? Oh God, espera, Jô. Calma, calma, Jô. Respira. Nesta porta... Isto era engraçado, mas dá? Ou é só teoria? Uma teoria. Ah, talvez ali. Dá para ver pela janela, se calhar. Estes lá a ver. Onde é que eu poderia atirar? Isto não tem pontaria nenhuma. Tem que voltar mesmo, I guess. Ai ai, dá para ver ali Vanny. Mas ela não está cá. Nice. Espera, o que é que eu estou a ver através das paredes? Está aqui uns brilhos. Será que é, tipo, aquela visão do... Do Freddy que eu estou, tipo... Está a bugar ou assim? Dá para ver, tipo, uns pontos. Estranho. Uns pontos rosas ali também. Oh. Faz o true ending. Eu estou a jogar normalmente, pessoal. Eu sei que muitos de vocês já chegaram ou acabaram ou viram de outras pessoas. Eu não. Eu quero jogar por mim próprio. A partir do momento em que eu pedir a... Tipo, de certa forma, a ajuda não souber. Eu não me importo que deem sugestões e tal. Mas eu queria... É. Eu queria fazer as cenas por minha conta própria, né? Eu não gosto de spoilers, ó. Tipo, saber. Vamos tentar, né? Fazer os finais. Eu, se calhar, não vou fazer todos os finais como eu tinha falado. Eu vou esperar que eles corrijam os bugs e tudo mais. Talvez para a semana voltemos e façamos um gameplay diferente. Como também não está a ser jogos de jeito agora no final de dezembro. Não há nenhuma estreia assim espetacular, eu acho. Agora podemos ir para ali. E para aqui. Acho que vamos para aquele lado. Deixa-me só ver o que é que se passa aqui. Espera aí. Isto é uma saída. Está para ir por aqui? Deixa-me ver onde é que aquilo vai levar. Nós vamos por aqui. Vamos ver o que é que é isto. Olha o próximo jogo. Já vamos ver. Eu não sei se... Tendo em conta que eu acho que não vou conseguir instalar este jogo. Acho que vamos jogar um chamado Night Delivery. Também é um jogo assim algo assustador. Interessante. Ah, isto foi de onde nós fizemos. Ok. Então já podemos sair, acho eu. Acho que está tudo... Acho que já fizemos tudo o que nós podíamos fazer. Vamos agora... Ok. Escape do Pizzaplex. Descubra como desativar a Chica. Vamos agora tentar ir até ao Balling, certo? Nós ganhamos os... Ponto fraco. Vou tentar ir buscar os itens primeiro, mas... Já que não dá para gravar. Ah, usamos o passe de festa. Onde é que está? Nós ganhámos o passe para ir ao Balling. Ah, de qualquer forma. Que é o de Bonnie. Vamos lá ver o que é que se passa. Ah, ok. Quem é a Marta? A Marta está morta. Era um jogo que eu durava jogar. A Marta is dead man. A Marta. Não sabem quem é a Marta, pessoal? What the fuck? É um jogo... Era um jogo brutal para trazer aqui. É um jogo mesmo... Assustador, mas ao mesmo tempo interessante. Com história e tal. Mas infelizmente... Acho que a Dem já saiu. E o jogo só sai... Já saiu o tipo da Steam. E só sai em... E só sai em Fevereiro. E só sai em Fevereiro. Mas... Você tinha que usar o seu passe de partida. Se você encontrar o ofício de segurança. Eu tenho certeza de que você encontrará algo que te ajudará. Seguridade? O que? O que? O que é que ele falou? Não entrou e posso entrar? Não. Tínhamos aqui umas coisas... Espera só. Rapidamente. Rapidamente. O que? Joga a Dem. Já saiu, meu. Se procurarem a Marta e... Aqui, faça o upgrade de segurança e saia! Obrigado! 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 O mal de 6M não dá para guardar! O meu staff de segurança amante pode ajudar! O seu staff de segurança amante pode ajudar! O meu staff de segurança amante pode ajudar! O meu staff de segurança amante é um bom trabalho! Apesar que ela venha mais rápido! Sendo assim vamos sair daqui pessoal! Ui! Tira! Vocês já zero o jogo! Estamos no processo! Estamos no processo! Estamos no processo! Depende da definição! Let's go bowling, Niko! Só pessoas velhas encontraram. Eu não sei lá está se eu consigo encontrar outro passo, no entanto, de festa. Eu queria entrar na cena para matar a chica, mas eu não sei como é que faço isso. Eu nem sei sequer onde é que é a entrada. Há o Gator Gate, não é? Há a cena de faz Blasters. Mas eu não sei onde é que eu mataria a chica. Temos que ver, vamos continuar. Ok, mexer por aqui. Sabia que o jogo tem sete finais? Boa, fico contente, meu. Eu não estou curioso em saber os finais, eu quero descobrir por mim próprio, mas obrigado. Ainda me lembro de ver quando chegar à escola ver o Fairmont, não sei se... Oh, senão o pai dele jogar Minecraft, não é? Alright, vamos até ao bowling. Talvez pelo menos obtenhamos mais respostas. Mas quem sabe um novo passe... Está ali, Bonnie. Quase certeza que é aquilo. Ah, como é que eu subo? É por ali, é. Vou aproveitar para carregar aqui a... As baterias... Não sei, nada, é tranquilo, é tranquilo, é tranquilo. Se eu precisar aí eu já peço as duas pessoas. Eu não quero... Por agora eu quero jogar como se fosse a primeira vez, não é? Não estamos aqui, mas obrigado, obrigado. Vamos ver. Uma das vantagens, meu, de jogar isto para o Fun. Eu não... Eu não... Eu sou um trabalhador mal pago. Vamos subir aqui. Vamos subir aqui. Aproveitar. Tem mais anúncios, na verdade. Subir por aqui. Bonnie. O que é que nós temos ali? Temos Eld Chips. Não sei se nós fomos lá. Ou seja, isto vai ter o Freddy e coisas dele. Aparentemente tem ali cabeças ao lado. Como nós fomos ali ao Gator e apareceu as cenas do Gator. No Mass Race. Ah, no Mass... Qualquer coisa. Ah, mas aqui está a Chica também. Se calhar é a Chica. What? Vamos ver. Não sei como passaste o Hello Neighbor, porque ele também é bugado. Eu não consigo passar de Chapter 3. É... Estás falando na altura. Na altura foi... Porque era o meu trabalho, de certa forma, não é? Na altura fazia o YouTube full time e... Era frustrante. Frustrava imenso. Mas... Ao mesmo tempo uma pessoa divertia-se. Era o nosso trabalho, não é? Nós fazíamos vídeos por causa disso. Oh, God. Literalmente cegos. Yay! Ok, podemos entrar? Nice. Essa famosa... Ah, nice, nice, nice. O Globo foi bem melhor que o Laser. Ah, foi mais... Interessante. Não, por acaso o pessoal estava a falar o contrário. O... O Laser foi ok, mas não foi lá muito especial. Foi fácil. O Globo foi bacana. Deixa eu ver um bocado de água. Outro save point. É mesmo a trollar comigo. É um bocado estranho porque... É possível entre... Hum... É possível, I guess. Se eu fizer o Fast Blasters eu provavelmente consigo entrar aqui. Ok, ok. Bonnie's Bull. Eu estava a pensar porque é que tem aqui um save point. Mas sim, tecnicamente dá para fazer isto antes das 6 da manhã. Ah, deixa eu ver se é que há alguma coisa importante. Eu acho que deixa algumas coisas para trás. Só uns... Ah... Presentes. Gifts. Ah, tem ali qualquer coisa a brilhar. Mas depois também podemos ir lá buscar. Eu tenho um livro de 3 exercícios. Pera. Oh, nice. Hehehe. Ah... Só para depois tipo... Ai, ai, tal Feno. Como é que não viste o passo? Pode estar escondido aqui uma das... Casas do banho ou assim. Pera aí. Como é que não viste? Portanto, deixa eu verificar tudo. Para parecer mais profissional. Ah... Não. Ok, ok. É lá. Podemos jogar a bowling mesmo? Isso é que era mesmo. Como é que é? Podes-me servir aí uma... Uma tosta mista. Um número 9, um número 5, um número 7. Oh, está aqui um belo de um gelado. Ah... Deixa eu ver se consigo dar aqui a volta. Oh God. Não tem entrada. Ah, tem, tem. Pera. What the fuck? Qual é que é o problema deles? Qual é que é o vosso problema? Pelo menos acho que estes não querem nos matar. Olha para a quantidade de sabores diferentes pessoal. Olha para isto. Pera, eles repetem-se. Roubado. O que é isto? O que é isto? Ah, pera... Enfim. Jogo dos humildes. Jogo dos humildes. Ok. Vamos entrar ali. Talvez se há aqui algo presente. Talvez se mais para o passe da chica. What? Ok, seu furry. Pera. Tecnicamente não é furry, né? Porque ela é tecnicamente um... Pássaro. Sei lá. Um tipo de pássaro, né? Mas sei lá. Para jogar pelo seguro, para o pessoal dizer... Aquilo não é uma chica. É uma... É na realidade uma galinha. Da América do Norte. Tecnicamente não serias um furry. Sarias um... Galinácio. Sei lá. Uma coisa assim. Seu galinácio. É para quê que nós temos que ir? Parece que isto está... Estamos indo para o... Fim do mundo. Tem aqui um presente só. É para isto. Oh! Dá para levar as bolas? Se tivesse cá... Se tivesse cá o Tiago... Tiaguitos... Ele certamente gostava... Ele está finalmente a mexer em bolas. Ah... Pera, como? Acho que o furry é todo tipo de animal. A sério? Não. Acho que o furry é que eles têm pelo, certo? Tipo... Lobos, gatos, etc. Penso eu de que... Ah! Tinha aqui outro. Segue-me. Estava ali uma caixa mesmo. Oh God. Oh God mesmo. Ok. Ok. É só tipo um presente, certo? Estou só a ver o que é que eu estou a ganhar. Escape do Pizza Play. Use o Monty Mystery... Ah não! Use o Monty Mystery Mix no compactador da cozinha. Ok. Então faz parte mesmo de uma coisa importante. Ok. Alguns dos presentes são tipo literalmente... Só decorativos, digamos assim. Outros fazem parte da história e do jogo, portanto. Ok. Deixa só ver se aqui há alguma coisa importante. Eu acho que não. Mais algum presente. Já vamos ver o que é que se passa aqui. Deixa só ver se consigo meter isto do compactador. Se eu souber o que é que é um pouco compactador. Bem importante. Já que estás aí, podes dar uma limpeza na parede. O que é que está feio? Enfim. Enfim. Estes badalhocos. O que é que é um pouco compactador de cozinha? Espera aí. Será que é cozinha? Se calhar isto não é cozinha. Onde é que está a cozinha? Essa cortina... Não percebi a piada? Acho que sou lerdo. É tranquilo, tranquilo. Essa cortina não é da do Foxy? Qual cortina? Espera. Onde é que ele coloca aquilo? Ele está a dizer no compactador da cozinha? Se calhar tem ali outra cozinha para aquele lado. O que? Ninguém me falou em Ennards? Oh meu Deus! Será que isto funciona neles? Funciona. Ninguém me falou neles! Falá. O que é que é? O que é que é? O que é que é? Mas não parece ser nada. Onde está a cozinha? Onde é que está na cozinha? Eu sinto que não é para quê? Onde eles tentarem se esconder ali atrás? Filhos da mãe. Tem ali uma coisa qualquer. Provavelmente inútil mas... Run Fenom! Filhos da mãe! Eu testo esses homens! Os esqueletos! O Freddy é que é? O Freddy é que é? Dá para fazer um strike? Já não sei se quer jogar Bolling meu, sinceramente. Sabendo que eles estão aqui, vou destruir o jogo das pessoas todas. Se alguém estiver aqui a jogar, filho da mãe, lá se vai o pino. Onde é que eu meto isto? Lá em baixo? Queremos tentar entrar outra vez aqui? Eu acho que é game over, lá está, se o Ener me apanhar, portanto vou ter que ter cuidado. Elas agora desapareceram, aparentemente. Ok, isto é cortina, exato, é cortina, estávamos a falar. Oh, espera, tem aqui uma... Ah, não. Parece que tinha uma... Filho da mãe. Compactador! Estou a ver se alguma coisa funciona, tipo, onde eu possa colocar... A minha coisa. Sou mal. Filha da mãe. Esconda-se. Ah, ah, ah. Oh, God. A ver se eu não fico, tipo, preso. Esconda-se, ok. Se esconder eles simplesmente não é só andar à volta, portanto pode ser uma ideia ali. Pode ser uma jogada a fazer. What the fuck? Não tem aqui nada? Dá para tirar isto da frente? O que é que me está a faltar? Será que nós temos que sair daqui? Espera. Ali diz que é... Onde é que é? Usa o Monty Mr. Mix no compactador da cozinha. Ah, devia ser aqui, Algoros. É a cozinha no início que você faz a pizza prática? Eu não faço pizza nenhuma prática. What? O que é que estás a falar, homem? Oh, my God. Tem que ser lá a ver se eu não sou apanhado pelo Ennard. Calma. Calma. Eu acho que ele está para... Aqui. Ok, vou voltar atrás então. Espera aí. Oh, God. Eles estão ali, se calhar mesmo por... Por essa razão. Eles desapareceram agora. Mas é que eu estava a ouvir passos há bocado. Oh, my God. Ok, pelo menos dá para desativá-los durante um bocado. Oh, não. Uh. Ok, vamos desativar todos. Espera lá. É para sair? Será que é por aqui? Será que isto dá... Ah, não. Mas isto vai dar a fáscaio, eu acho. Eu só não quero morrer. Jesus. Não, isto é... Estou bem confuso. Há alvador perto de uma dessas portas. Ok, isto vai... Vamos sair, certo? Daqui, completamente. Eu não sei nem que é cozinha. Eu estou confuso sobre isso, homem. Deixa só ver. Espera, já fizeste quantos Ending? Eu não sei... Um. Ai, é. Só de nenhum. Deixe-me ver se há alguma cozinha aqui que eu me esteja a escapar. Se calhar é para trás mesmo. Antes de entrar. Elevador. Deixe-me ver se... Ê... O meu cabelo está ruído! Eu queria ainda jogar só mais um jogo Eu vou tentar jogar o Night Delivery Eu vou trazer amanhã este jogo Vou acabar os finais Um final pelo menos Amanhã não, quinta-feira É porque eu queria jogar aí outro jogo e tal Até porque eu prefiro estar a jogar outras coisas também Mas o jogo é interessante Eu queria era poder dar save, meu, aqui Será que não há alguma forma qualquer? Um trainer ou assim? Deixa lá ver How to save naf After 6 Depois das 6 da manhã Deve haver um glitch qualquer Se é para fazer Olha agora Deixa lá ver O que é que ele diz para fazer Olha agora É uma cozinha no início do jogo mesmo? Você está a dizer aqui Como salvar Depois das 6 da manhã Ou você vai fazer O que é que ele diz Para onde Ele vai gerar o tempo Até 5 da manhã Mas Em qualquer momento Você vai jogar qualquer porta E trigger Em qualquer Cutscene Evento Então Aqui está a cabeça E vamos ver o que vai acontecer Ok Nós bugamos o jogo Tipo basicamente Apanhamos a cabeça E depois já deve dar Porque ele vai pensar Que Ok podemos fazer isso Espero não bugar o jogo No entanto Mas Será que vamos bugar o jogo Se eu fizer isso? Acho que não Ok Onde é que é? Onde é que é aquela cena? É no Roxy Raceway Certo? Deixa lá ver Vamos só tentar Ir ao Roxy Ver se isso funciona Para o pessoal Podemos testar Para o pessoal Que também quer jogar o jogo E tal Onde é que ficou O Roxy Raceway? É em baixo Certo? Não? Básicamente o que fizeste Na outra vez Foi a forma que eu buguei Assim também Podemos testar E o pessoal Que vai jogar Pode fazer igual Se quiser Onde é que fica? É para ali Certo? Acho que nós Temos que entrar Ao lado É neste andar A ver se funciona Não Eu só estou com um receio Que bugue as outras missões Porque agora temos esta missão Que eu quero fazer Oh God Juro Que é usar um monte mix No compactador E tudo mais E nós vamos fazer Fazemos amanhã Ou a quinta neste caso E estava só Meio curioso Ao mesmo tempo Precisava mesmo Para dar o tal save Só espero que lá está Não entre em conflito As missões E tipo Deu um bug qualquer Eu vou tentar Eu vou gravar De qualquer forma Noutro save Por assim dizer Vou criar um novo Save game La Fena Boas Como é que é? Mais um bug faz diferença É só não quero é que estrague Tipo A nossa missão de quinta Lá está Eu quero depois Poder continuar Progredir Vamos ver Era para aqui Não é? Já estou Não estou enganado Oh God Vamos ver se dá Neste momento não dá Vocês podem ver Ter os errors Os erros Por exemplo aqui Erra Não aparece nada Ok Então vamos lá Abaixo à cabeça É aqui Onde está o Freddy Podemos chamá-lo Se estiveres com saudades dele Oh my God Que susto Cá está ele What? Não funciona? Roubado Para que nós precisamos disto? É só para os animatrónicos Espanho Ok Supostamente Se não se mudou De sítio Depois dos updates E tal Está aqui Ok Oh muito obrigado JP Isso são cinco Ok agora já vai dar LUM Muito obrigado Fenda-me LUM Como uma luma do céu Como uma luma do céu Você vai precisar de dança Para acessar a LUM JPSSB Fenda-me LUM Fenda-me LUM E cá está A missão está aqui Pelo menos Não é? 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 O que é isso? O que é isso? Não me faças isso Não me faças isso Muito obrigado Obrigado JB Muito obrigado Espera onde é que ele estava? Queriam que eu... Dá para disparar contra ele? Eu sou o teu amigo Gregory O que você está fazendo? Eu não posso ver Eu sou mal que ele está a fazer burro Mas porquê? O que eu sou mal que ele está a fazer? Mas porquê? Fica É o que dá pessoal É o que dá fazer isso Oh my god, por favor não pressa a Roxy ou assim. Ok, e supostamente vai dar! Woooo! Ok!